Beleza tio, beleza tia, meu nome é Maria Nicole, meu nome é Maria Emanuele, meu nome é Arthur, eu sou o Eza, meu nome é Roberto, meu nome é Amanda, quem tá começando mais um vídeo aqui no canal, rola a brinheta! Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, estamos aqui com os meninos, pra quem não sabe, nossos novos amigos, colegas de classe, colegas, exatamente, e hoje nós vamos fazer a brincadeira do salada mista Como que é, Amanda? É, vem aqui na frente explicar, a Amanda sabe explicar o vídeo, então enfim, vai, gente, ó, alguém vai tá ali no meio, que vai tá aparecendo na outra câmera, alguém vai tá aqui, vai, enfim, ela vai tá, a pessoa vai tá com o olho vendado, fechado, e vai escolher, vai apontar o dedo pra cada um que vai tá aqui, e aí vai falar, vai falar sim ou não, vai falar sim ou não, enfim, no qual vai aparecer sim, ela vai ter que escolher, uva, maçã, pera ou salada mista? Salada mista é selinho, o pessoal vai ter que dar um selinho nela, uva é beijo na bochecha, pera é aperto de mão, e maçã é abraço, fechou? É isso, é isso, gente, gente, o primeiro escolhido foi o Enzo, eu, você é o primeiro a escolher a pessoa, ele só aprendeu ainda, gente, e é o seguinte, eu vou vendar ele agora, e ele vai escolher a pessoa, né, sorteado, sim ou não, sim ou não, e aí ele vai falar, você vai querer pera, uva, maçã, maçã, salada mista, vai, baixa aí que eu sou baixinha, gente, é uma meia casa, mas sai limpa, tá? Ninguém usou, eu juro. Mentira, deu. É porque eu não achei, tá aí, chegando? Não. Mentira. Tem certeza? Eu tô jovem fechado. Tá bom, fica com o olho fechado. Galera, o Enzo já tá vendado, como vocês estão vendo na outra câmera, e agora nós vamos se misturar, e aí ele vai sortear, né, se sim ou se não, escolher a puta, e aí... É isso aí. É isso aí. Foi, mistura. Nossa, a gente mistura mais. Vai lá, vai lá. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Sim. Maçã. Maçã. Ok. Agora abraça, e aí depois você vai ver quem você abraçou. Tá bom, assim. Aí, é só. Ah, tá bom. Vai tirar? Olha. Ah, os dois loiros, eu acho que combina, né? É? Não. Não, não é. Não? Então vem. Galera, agora é a vez da Amanda. Fala, galera. Vou amarrar ela. Vou escolher você, tá, Maria? Não, é. Não, fica com ciúmes. Você tem que escolher a salada nisso. A minha cabecinha. Vamos para a próxima pessoa. Amandinha vai aí agora. Amiga, se eu escolher, por favor, a salada nisso. Tá bom. O que eu vou saber? Dois, seis, e... Mistura. Mistura. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Sim. Eu vou querer pêra. Oh, que fofa. Sim. Vamos bater quase. Ah, meu Deus. Eu botei. Eu também. Vez o Arthur agora, uma menina, um menino. E é isso. Ah, agora se abaixa aí, porque eu tenho 1,50 de altura. Tá enxergando alguma coisa? Nossa, nada. Fecha o olho. Ela enxerga mesmo. Ela não enxerga. Tá enxergando nada, irmão. Vai. Vai, tem aqui. Oi? Pega. Passei. Vez o Arthur, ele já tá vendado. E agora nós vamos se misturar e o mesmo processo. É isso. Vai, vinho e tcha 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 tcha. Vinho e. Não vai, chug analytics aura. Não, não vai. Novinha. Novinha fita. Não vai aqui de novo. F. F. Que embaralha de mim. E aí no Brasil, agora? Gente, beijo a Maria Nicole. Vou vim dar ela, fecha os alunos. Oi, gente. Tá bom? A gente tá enxergando? Quanto você tem aqui? Não, errou. Vem a Maria Nicole e vamos embaragar. Embaragar só? É, vai embora só. Tem medo de cair na piscina, de ficar quieto. Essa? Não sei. Não. Essa? Sim. Ah, o que que é o que, amiga? É, pera, é... Ah, é, pera é pera de alão... Perda de uva. Agora uva. Uva é... Uva. É. Perda de uva? Sim. Que medo, que medo. Agora eu vou ver quem quer. Robert! É. Bom, vez do Robert agora. Você abaixa aí. Nossa, como assim você abaixa aí? Tá enxergando? Não. Tem certeza? Absoluto. Pera aí, eu já vou ver. Mentira, tá... Agora aí. Tá enxergando? Não. Fechou, bora. Ai, Deus. Vez do Robert agora. E agora vamos nos embaralhar. Essa? Não. Essa? Não. Sim. Uva. O que que é uva mesmo? Beijo na bochecha. Tá. Eu acho que... Você não vai nem um... Gravou, tá bom. Fez da trouxa do Emanuel. Vamos pra cá. Uuuu. 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 Gente. Vez da Emanuele. E é isso. Desperta, hein? Vai. Sextura. Uuuu. 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 É essa? Não. É essa? Não. É essa? Não. É essa? Não. Sim. Escolhe. Ai. Salada mista. Uuuu. Uuuu. Tá. Eu dou você. Uuuu. É a palmação de vocês. Vocês me enganaram. Não. Não. Apaga essa parte. Ué. Oi, gente. Eu tô amarrando eles. Foi? Foi. Não tá olhando? Tô tipo fechado. Tá. Gente. Veio isso do Enzo de novo. Porque ele quer jogar de novo e a gente deixou. Fez caridade pra ele. Eu não queria não. Vai. 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 Essa? Hummm. Não. Essa? Sim. Uuuu. É. Tá. Então vamos finalizar o vídeo. Vai. Todo mundo no lugar? Hummm. Psss. 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 Aí vem do sininho. Psss. Instagram de todo mundo tá aparecendo aqui na tela. Então vão lá seguir todo mundo. É isso, gente. Um beijo.